Vem aqui. Não. Você. Tá com meu celular. E com quem eu tô falando? Cairo Switch. Cairo? É o senhor Miller. Que ladrãozinho, Miller. Como você tá? Amarrado a um telefone fixo. Você já viajou? Eu já devia ter ido. Eu não dou a mínima, Amy. Só dá pra eles o meu primeiro rascunho. Eles vão pensar que é novo. Amor, amor, eu tenho que deixar uma coisa na casa de uma aluna? Tá, tá, vai lá. Ah, e aproveita e me traz uns absorventes, tá? Dois orgânicos, se você achar. Eu não tô falando com você, Amy. Que isso? Me arranjo um acordo melhor e aí você foge minha buceta. Você vai ficar me dizendo essa. Tá, amor? Você ainda tá aí? Ainda tô aqui. Tá em Lovell Hill agora? Tô. Tá. Eu deixo o celular aí antes de ir, se estiver aqui pra você. Precisa do endereço? Eu sei exatamente onde você tá. Ótimo. Tá bom, dirija com cuidado. Vai chover. Como surge o amor? Nos filmes é como uma cortina caindo no palco. Mas na vida, seja lá o que for real, é uma coisa tranquila. Implacável. Inevitável. É uma convocação. 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 Vem aqui. Não. Você. Vem aqui.